Bom, pessoal, tamo indo lá pro restaurante mais caro de São Paulo, na Beca, ó, parecendo um playboy, parecendo um executivo, vai fechar negócios, vai fechar business, olha aqui meu, tô atrasado, também tô atrasado, gente, ó, a Beca, que isso, o pai tá brabo, hein, vamos nessa, pessoal, vamos esperar aqui, o Gaba vem buscar nós, bagulho é o seguinte, meu irmão, hoje a gente vai almoçar igual o rei, opa aí você ir num hotel, o cara vai queimar a luz do teu carro, leu, tá se divertindo com a luz, né, vou acender a luz, pra você, caralho, é, uou, tem teto solar também, cara, Isso queita, uou, meu Deus, ah não, ah não, quer dizer que no hotel mais barato de São Paulo você foi na Beca de social, e no restaurante mais caro você bota Brutakill, é porque eu não lavei, eu não lavei, aquela coisa, sem a conta não for mais de 5 mil, não é caro, é um almoço, a gente vai comer o que você quiser, eai, estando buzinando, Vamos ligar a sirene aqui pra gente ir mais rápido. Que isso, meu Deus? Não pode ser. Não pode ser. Ele não pode nem, cara. Ele não pode ser. Isso não é crime. Isso não é crime. Caralho. Passado. Que isso, meu Deus? Meu Deus do céu. Tem caviar nesse lugar? Cara, a entrada mais, cara, ele é famoso por ser muito caro por causa da entrada. Tem uma entrada, só a entrada é 600 reais. Essa aí. É essa aí. É isso que eu quero comer hoje. Eu quero comer isso hoje. Uma entrada é 600 conto? Uma entrada é 600 conto. Eu quero comer isso hoje. Olha como o Lucas tá parecendo um Playboy. De suéter. Não, ele tá a cara do Playboy. Aquele cara que come ali na Faria Lima, todo em... Sai do banco safra, gerente do safra. Gerente do safra. Ô, gerente do safra. Queria um financiamento ali pra um terreno de 900 mil. Consegui? Consigo? Não. Só na gata. Agora, desculpa, eu goto o negócio de minuto pra fechar aqui. Tá pra ele entrar as bermudas? Pô, tu sabia que no Jacquin... É que é de Jaguai, mano. É verdade. E o Jacquin, ele pediu pra eu ir de calça. Porque ele já viu seus vídeos andando de bermuda nos restaurantes. Ele falou, coloca calça e um tênis. Eu falei, tá de sacanagem. Ô, Jacquin! Calça de tênis? Aqui, olha, não é todo dia não, hein? Calça de tênis? Eu fui de calça. Pô, pô. Tênis não. O Jacquin falou de mim no flow putaço. Eu levei o cara do Pesadelo na cozinha pra avaliar a comida dele. Caralho, que foda. Um youtuber lá, sei lá, blogueista de comida, levou o Fábio do Pé de Fava pra comer no meu restaurante. Achei um afronto. Ai, caralho. Que vidaço, cara. Assistam esse vídeo. Breno, bata esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Achei afrutoso. Qual restaurante que a gente vai, o Galo? A gente tá indo no dom do Alex Atala. Sabe quem é Alex Atala? Não. Não, mas parece um cara importante. É um cara importante. Um nome bom, né? É, Alex o quê? Alex Atala. Aí o restaurante dele é o quê? Tem o quê de legal? Putz, eu nunca fui, mas eu sei que tem duas estrelas Michelin. Isso quer dizer o quê? Cara, uma estrela Michelin, se eu não me engano, uns 10 restaurantes do Brasil tem. Vende pneu de carro. Aí duas estrelas Michelin, vende de trator. Ô, louco. Esse moleque sabe tudo, caraca. Bom, pessoal, a partir de agora eu vou filmar no celular, porque esses lugares chiques e às vezes enche o saco quando você entra com câmera. Olha como é que a gente vai no restaurante mais caro de São Paulo. Bom, pessoal, a diferença de um restaurante de bacana pra o Podrão do seu Zé. A gente chegou aqui, o cara perguntou as nossas restrições alimentares. Esse é o cardápio de entrada ou é o cardápio de tudo? Qual é o cardápio de tudo? É o cardápio de tudo, só tem dois. É o cardápio de tudo, só tem dois negócios, vamos ver. Temos aqui, menu degustações, a melhor forma de conhecer o conceito do Dom com os ingredientes mais frescos do dia, respeitando as restrições alimentares de cada um. Quais são suas restrições alimentares, gerente do safo? Nenhuma. Muito absurdo. E quais são suas restrições? Deve ser algo entre comer um pedaço de urânio... E lactose. E lactose, ok. Opa! Aqui a gente tem uma lavanda com essência de pretioca. É pra comer? Não, Gabriel. Não, só é pra você lavar suas mãozinhas, cara. Ele vem numa pedra, cara. Essa pedra deve ser cara. Ó, Gabi, descobre pra gente o que é essa zarabatena aqui. Pra você apoiar o talher. Nossa! Olha a zarabatena, não faz isso não, meu amigo. Eu mando banho aqui, ó. Ele tá se limpando, limpando a testa com o negócio. O que é o num? O num deve ser alguma coisa amazônica, né? Alguma palavra amazônica. Ah, você não sabe o que é? Você pediu mesmo assim? Não, só tem ele, pô. Tá bom. Você vai pedir o vegetal? Ok, o num, pessoal. O num com harmonização é com bebida alcoólica, a gente não bebe. O num é 640 reais. Isso é uma entrada, aparentemente. Não, meu irmão, é uma degustação, pô. Ah, vem tudo? Vem tudo já na sequência do que o chefe preparava pra gente. Cadê o chefe? Nossa, os caras com os chapéus iam lá, Gabriel. Você gostou? Caralho! Você não viu? Você não tinha visto? Da hora, mano. Olha isso aqui, mano. O quê? Isso sim, eu sei comer. O quê? Isso tá com ela, biscoito. Ele não se mexeu, não, cara? Caraca. Então, começamos com um famoso aperitivo do Dom. Ela é uma formiga maçônica chamada saúva ou saúva limão. E embaixo tem um marshmallow de limão. Manda brasa na formiga. Será que tem um... Muito obrigado. Será que você vai comer primeiro a formiga? O ritual da formiga, que é igual o ritual da tortuguita, que você tira as patinhas... Não faz isso não, né? Não faz isso. Só aprecia, vai. Você veio no lugar, você veio no lugar chique. Que aprecia? Rapaz, você tá se mexendo. Eu não acredito que eu vi no restaurante mais caro de São Paulo pra comer o inseto. Você gostou? Eu não comi ainda. Caralho, eu sempre quis saber. Você gostou pra comer o inseto? Come aí, come aí, gerente do sapo. Eu não vou comer só a formiga, não. Eu vou comer o marshmallow. Não, ela falou que o ideal é a formiga primeiro. Ah, é? Ela falou. Cara, qual a experiência? Gostou? Não é gostoso, mas é diferente. Beleza. Vamos lá. Vamos provar. Olha a formiguinha, pessoal. Ela é rosa. Eu fiz de focar, né? É uma iguaria. Focou? É gostosinha, cara. Eu acho que ela me mordeu. Olha só. O que você achou, o gerente do sapo? O marshmallow é uma delícia. O marshmallow é bom, né? O marshmallow é bom, né? Com a antena da formiga na minha boca. Grudou no dente a antena da formiga? Olha, arrumadinho. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Ô, abre a minha folha de bananeiro aqui, cara. Não, não, não. Seus utensílios para fazer a sua refeição. Foda. Isso não é um canudo, cara? Isso é pra você colocar o talher assim, ó. Eu já falei com o que é isso. Você não vai botar no vídeo. Não, vou botar, não. Eu vou fazer no... Não, não bota, não faz. Posso te contar um segredo? Conta aí. Eu tô com umas três patinhas de formiga na língua ainda. E eu acho que ela mordeu a minha língua. A gente tá viva. Eu falei que tava viva. Eu te avisei, cara. Bonito. Então, o primeiro seria um tartar de coca colula. O molho, ele é feito do cocimento e a tinta dela. Por isso é mais escuro. Aí passam por um crocante, que tem leguxim. E do lado, um bisque de leguxim. Um caldo frio. Então, vocês vão comer primeiro. E depois vão tomar, como se fosse um chote, a bisque. Ah, legal. Aí passam pra flor. Ela é uma carne de sol. E tem carvão do lado. Já comerem carvão? Não. A gente vai comer um carvão? Sim. Poxa, o churrasco é diferente. E finalizam com uma abóbora laminada. Parece um Dorito. Isso é ovo de peixe. Ó, bastardo. De um peixe chamado tainho, brasileiro. Então, é conhecido no mundo como um caviar brasileiro. Esse seria o mais forte sabor. Deixam pro final. Comam em sentido horário. Tem que comer no sentido horário, que você sabe qual que é, né? Tá, é 50% de chance de acertar. Começa pelo tartar de bolo. É isso aqui. É, esse daqui. Tá. Tem que comer tudo junto? Só tá muito fino. É, vai sem medo. Tá bom? Fala. Dá nota, você tá comendo que não fala nada? Dá nota. Você não deu nada. Cara, tem gulho de mar pra caramba. Eu vou dar ali no... O Gabriel acabou a mesma... Mesma experiência. Dá-lhe tudo, ó. Você tá indo de colher. O Gabo foi de gafo. Não sei se tem diferença. Sabe que a Lula aí, ela foi cozinhada na própria tinta dela, né? Não gostou, mano? Não gostou, não? Vou dar nota 9. Quanto tempo até a gente ser expulsa do restaurante? Se você quiser ser expulsa, eu dou 30 segundos. Eu vou estar pagando R$600 na entrada. Eu quero ver tudo que vem. Calma. Tá na hora de ir embora, você vai fazer o que você quiser. Olha a tintinha da Lula aí. Hum... Bom, né? É muito melhor do que eu achei que seria. Valeu, R$600? Não. Manda o lagostinho, manda o lagostinho. A mulher explicou que ele tem que comer esse lagostinho com a bolachinha primeiro e depois dar um short nesse caldo aqui. Olha isso, o lagostinho é espetacular. Dá um short. Isso é muito bom. Você gosta das riquezas do mundo, Lucas? Cara, eu gosto do short, mas o lagostinho é bíblia, né? O lagostinho é espetacular. O lagostinho... É um biscoito de camarão. Nossa, você tá melhor o negócio? Ele fica bom. Ele fica bom com o tempo, ele melhora. Quanto mais tempo ele passa na tua boca, é melhor. Por isso que tu tem que te dar 34 mastigadas. Quantas já foram aí? Doze. Carne do sol com o carbão ativado. Não. Ah, mesmo o meu nome. Nossa. O gostinho da carne do sol. Agora, no nosso momento, o carbãozinho. O Lucas tá em outro mundo, ele tá parecendo um ratatouille, quando ele cozinhou lá na cozinha, a francesa. O Lucas comeu a carne da fumada e quase te correu uma lágrima. Cara, chorando, mano. Gostou? Cara, é muito bom. Eu nunca senti isso. Eu nunca senti isso na minha vida. É sério, eu não tô brincando, não. Essa musiquinha dá um a mais. Dá um plus, né? Dá um plus. Não é um cachorro quente prensado, não, velho. Pode ir com calma. Não é que a mistura dos dois fica muito bom. Por que ninguém me falou isso? Eu comi um sozinho. Não posso falar pra ela, vai ser, né? O Lucas caiu um tubo. Não pode ser tão bom. O carro vai ativar. É, é, é. É mandioca. É que junto com a carne seca, ela fica com um saborzinho maratão. Mãe. Lembrei da infância aqui. Lembrei da mania. Mandioca e carne seca. Mãe. 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 Irmão, vai tudo junto. Tem uma flor. Tem uma pétala de flor aqui, pessoal. O que você achou dessa? Eu vou falar com a mão na boca. Sempre tem. As pessoas estão olhando pra gente. Achei. Bom, pessoal. Antes de continuar a nossa empreitada pelo restaurante mais caro de São Paulo, eu queria aproveitar um pouquinho pra falar do Bang, que é o Energete Oficial, que patrocina o canal Baleano. Ele tem zero calorias, zero corantes, zero adição de açúcar. Perfeito pra você que se preocupa com a saúde, meu amigo. Porque tem só a pura energia. 200 miligramas de cafeína. É o energético mais potente que eu tomei na minha vida. E se você quiser conhecer o Bang e todos os sabores do Bang, sugiro a você entrar no site da Bang e usar o código BALIAN10 pra você poder ter 10% de desconto em qualquer produto da Bang. A Bang tem diversos sabores, mais de 10 sabores energéticos pra você poder escolher. Então não perca tempo, tá? Conheça agora a super energia do Bang, energético oficial do canal Baleano. Pá, obrigado. Prato quente? Prato quente? Prato quente? Com alga e um consomê feito do próprio com o cimento do palmito. Com shoyu. Só um pouco de japonês. Quando acontece qualquer coisa nova aqui, eu fico super surpreso. Caralho, o prato tá quente. Aí quando a mulher passa, eu falo, ah, o prato tá quente. Que é tipo, eu já sei o que tá acontecendo, tá ligado? Pra não passar muita vergonha. Segundo, tem duas coisas no mundo que eu odeio comer. É palmito e chá. Mentira. Caralho. Hortelã, algas, chá e palmito. Só gosto de algas aqui. Vou pegar tudo aqui, um pouquinho de cada coisa. Você prefere com a parte grossa do palmito ou não? Sim, sim. Eu gosto do palmito, bem grosso. Gostei. Gostou mesmo? Gostou mesmo? Chá, palmito e algas. É tudo que eu queria, não sabia. Nossa! Que isso! Esse overreact foi legal. E aí, Hakim? Vai de boa, meu amigo. Muito bom. O momento é maravilhoso. Mas eu comerei ele puro, sem as algas. É, o Gaba tá pronto pra um restaurante desse, que ele prova e ele fala, Isso aqui poderia ser melhor. Eu, meu amigo, eu não vou falar nada. Não, melhor não. No momento eu falei isso, hein? Pelo amor de Deus. Espetacular, Hakim. Muito bom, Hakim. Isso de uma mesa. Meu Deus. Eu não tenho nem coragem de virar a câmera pros chefes. Eu nunca mais vou vir aqui na minha vida. Ah, você já não ia. Você tem um ponto, pessoal. Eu mudei de lugar com o Lucas pra ficar mais fácil de filmar os chefes, sem eles verem. Meu, eu tenho certeza que o chefe tá dando um expor na gachonete, porque ela tá explicando pra gente as paradas. Tá corroborando com o nosso vídeo. E ele tá pensando, quem é esse Skype Peter que tá comendo uma comida que eu estudei seis anos em Paris pra fazer? Vai dizer que poderia ser melhor? Poderia ser melhor. É um absurdo, mano. Aí o vídeo pega um milhão de vila, o gerente vê isso aqui, o dono ferrou. Jurados do Hora Épica vão no restaurante mais caro de São Paulo dizer que poderia ser melhor. Teste de sabor. Ó, pessoal, o chefe dando um expor na mimo de novo. Eu vou passar rapidão pra ele não achar que eu tô filmando ele. Olha, ele dando um expor na mimo de novo. Puta, só esse Skype Peter aqui, puta merda. Eu bebi o caldinho do prato, né? Aí eu tava bem no lugar que vai lenta agora. Tá de frente pro chefe. Aí eu fiz assim. De frente pro chefe. Quando eu baixei assim, que olha, tá o chefe. Ele tava com os braços pra baixo assim, fazendo assim. Me olhando, eu falei, cara. Irmão, a gente tá sendo xingado tanto por esses caras. Ô, Gabriel, vou fingir que eu tô filmando você que dá pra ver os dois chefes ali trabalhando. Eu vou até focar nele. Eu fingi que eu tô gesticulando aqui, né? É, fingi que tem os três chefes conversando, ó, os caipiras. Pega esse lagostinho aqui, rala no chão ali, antes de botar na bancada desses caras. Arraspa o lagostinho embaixo do fogão, hein? Mas quanto tempo é que você não tem uns clientes idiomas, né? Ah, não, eu sempre tenho. Eu acho que eu ofendi o chefe quando eu bebi o negócio no prato. Não, o que acontece é que eu esqueci de falar pra vocês que comeram junto o caldo com o palmito. Então vocês deixaram o caldo pro final, vocês só tomaram. Então ele ficou assim como você não falou nada. Mentira, eu sabia que ele tinha se ofendido. Porra, Luca, eu não tinha certeza. Ele tava certo, gente, eu quero ateu. Ele me disse, ele ofendeu o chefe, velho. Então ele ficou chocado, né? Eu olhei, eu ouvi nos olhos dele. É porque ele é gerente de banco, ele não tem muito tato, ele trabalha sempre num computador. É. Não tem muito tato com pessoas. É batata doce aí? É batata doce assada. Ela tem do lado, bernet, uma creme de chimarrão. A graça nesse prato é que ele não tem sal e vocês têm que colocar. A gente fez um saleiro em forma de chocalho. É um instrumento indígena. A gente descobriu durante a pesquisa do menu que todos os tribos indígenas do Brasil usam o chocalho por igual, para diferentes rituais, né? Por causa do som da chuva. A gente colocou flor de sal dentro. Então vocês têm que chacoalhar. Vai o gerente do safra. Nossa, eu acho que foi um pouco demais. Tem alguma coisa que a gente não pode fazer para não ofender o chefe também? A gente não queria ofender mais ele hoje. Batata doce com sal e chamate. E o chimarrão. Chimarrão em pedaço, né? Chimarrão para você beber. Olha que legal. Olha, meu amigo. Custou? Que isso? Fechou os olhinhos. Está na Disney. Meu amigo, isso é uma delícia. Eu não sei nem se eu poderia cortar com o gafo desse jeito. Cara, ele foi adocinho no final. Não, tá bom. Tem que comer os dois juntos. Tem que comer os dois juntos. Eu já ouvi de longe que a Sobria vai ter goiaba. Curtiu? Então quer dizer que o restaurante de Rico realmente vale a pena? Não é só o frufru caro? Depende. Se o Gabriel falar isso, eu acredito. É que é 600 de conto, né? Mas a comida é pouca. É. É difícil de achar uma comida dessa? Com certeza. Então está valendo por uma experiência? Sim. Por uma experiência, sim. Eles não têm muito aquela pegada de... Que você vê nos filmes, tipo... Pô, a gente fez o saleiro indígena, porque não sei o quê, do Brasil e tal. Que eu achava que era só conversa de filme, tá ligado? Tem que ser exigido. Tem na verdade real, pô. Tem, tem. Tinha que se inspirar em alguma coisa, né? Cara, eu estou muito feliz em ver que o Hakim está aproveitando esses negócios. Porque geralmente ele é um padrão, caralho, isso aí, ó. É? Daí ele está... Isso aqui é? Isso aí é uma raiz, ou um tubérculo, família do Nyame. O nome é Kará. Nossa, a mínima ideia... Você tenta assim, ó. É uma mandrágora. Beleza. É uma mandrágora. Beleza, é isso, né? Então, o Kará está totalmente assado por dentro e pra fora. E dentro, ele tem um purê do Kará com ouriço. Ouriço demais. Ouriço? Ouriço? Mas não tem uns espinhos, não. Não, não tem uns espinhos. Eles sabem o Ouriço e se come praticamente o órgão reprodutor dele, né? Beleza. Pinto de Ouriço? É, a bilola. Uma boa fica. O Kará, eles passaram, seria bom se vocês rascam os laterais. Ah, ok. E comem junto com o purê pra ter as duas texturas. Ah, perfeito. Podem raspar a tampa, podem comer a tampa e a casca. Podem comer a tampa e a casca. Tudo. Tudo. Se vocês quiserem, né? Podem comer a tampa e a casca? Pode. Olha o chefe, olha o chefe já olhando pra você, Lucas. Come a bilola. Bota a bilola do Ouriço na boca, Gabriel. Olha o bilolão. Ei, bilola do Ouriço. Tá, coisa boa que vem. Eita, vai, vai. Bota na boca. Vai, Gabriel. Come a bilola do Ouriço. Eita, bilola do Ouriço. Pô, tá mó bigolão aqui. Vai, vai. Vai, Gabriel. Hum, que delícia. Ele gostou. Só que ele não quer assumir que ele gostou da bilola do Ouriço na boca dele. Quantas pessoas podem falar que gostaram de comer o bilola do Ouriço? Caramba. Gostou. É um bilolão? É um bigolão gostoso. Ele gostou, tá vendo? Fico feliz, sabe? Lucas, o chefe veio, Lucas. Pede desculpa, Lucas. Tudo bom? Tudo bom? Bom, aqui estamos seguindo com o primeiro prato principal. Estamos servindo um carapal defumado. Esse carapal a gente defuma num cedo rosa. Do lado tem um pouquinho de mix de pan. Pan que são plástas alimentícias não convencionais. Azedinha e verdade. Aqui em cima das panques temos caçã de caju pra dar um pouquinho de crocança. E eu vou colocar um potinho de peixe. Eu queria pedir desculpa pra beber um caldo no prato. Não, não tem problema. Desculpa. Não foi pra foder. Esse é o primeiro ou o segundo prato principal? Esse é o primeiro prato principal. Eu não sei o que eu tô comendo. Salmão? Pra um salmão. Será que vem quatro sobremesas também ou é só? Caiu aí o peixe pra dentro. Ah, esse salmão é gostoso. Não era pra ser rosa? E um roti. Eu sempre disse pro gás que o salmão não era rosa, que ele era tingido. Rapaz, o que eu te falei? Melhor planta que eu já comi na minha vida. E o salmãozinho agora, pessoal? O salmãozinho não tingido, natural, selvagem, ó. Tô impressionado, gente. Eu achei que era só caro as coisas, mas as coisas valem. Eu vou vir aqui de novo? Mas nunca na minha vida. Provavelmente não. Mas vale muito. Eu acho que vai vir porque ele vai te convidar. Ele vai falar, caralho, convide, espetacular. Falou pra eu melhorar. Vai. Capaz dele falar com o YouTube pra derrubar meu vídeo. Nós temos jaca e rabada. Jaca e rabada. Jaca e rabada a gente cozinhou ela de 10 a 14 horas a 100 graus. 10 a 14 horas. Quais? 10 a 14 horas. Obrigado. Tô até com o gerente do sapro. Tô com pena de comer. Vai, gerente do sapro. E aí? É pra isso que você veio, Rolto. Isso aqui é uma coisa. Os cozinheiros foram todos com nervosos. É claro. Você é o gerente do sapro, meu amigo. Você olhou pro cozinheiro e falou, faço o que eu quiser e com o meu negócio. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Os caras ficaram com medo de você. Ele falou, esse cara é capaz de qualquer coisa. Rapaz. Olha. Pera aí aqui. Vai, gerente. Tá tomando espurro no gerente. Presta sentido. Desculpa, gerente. Tá, pronto. Não, não. 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 É incrível muito bom. É incrível muito gostoso. Excelente. Que você vai. Vai, Gabiru. Rapaz, e se não, você é jaca? Moleque, eu nunca comi jaca na vida. É muito bom. Também, nunca comi jaca. Será que assim, eu tô pegando uma das maiores jacas do Brasil. Será que é a próxima vez que eu vou provar jaca, eu vou achar uma merda? Com certeza. Provavelmente. Eu comi sozinho a rabada. Achei ok, mas não achava demais. Quando eu misturei os dois, meu amigo, fez uma experiência gastronômica incrível. Experiência gastronômica. E aí, Gabriel? Jaca é muito bom, cara. Sim. Você nunca comeu jaca? Jaca toda no meu... Espera aí, meu amigo, que é isso? Fala louco, isso aí. Porra, mas tá bonito, hein? Estamos comendo um pouquinho de flores. Ela é a pré-sobremesa. Pré-sobremesa. Por quê? Porque ela vai ajudar a limpar o paladar. Um suco detox. Gostei. Ela é um sorvete de coco coentro e hortelã. É um suco detox. É um suco detox. Pré-sobremesa. Sorvete de coco com coentro e hortelã. Vai, Gabriel. Eu nunca cheguei a comer flor, velho. Você vai comer flor. Um suco de flores bonitas. Pega um pouco. Hum. Bom? Bravo? Deixa eu provar. Deixa eu provar. Bora, agora. Amarguinho, né? Parece que eu comi um boquete de flores. Os cheques estão on fire. É um menudo, três horas. Nossa. Gente, é bom. Três horas de comida. É uma sobremesa, pessoal. E não é a última. Teve a pré-sobremesa. Eu amei. São quantas? Pode saber? São duas sobremesas. É, tá. São três. Ela falou que assiste a comida. Mas eu não tô falando quantos pratos. Não, porque ainda tem mais. Eiiiih! Não, ela tá brincando. Não é possível. Não, ela tá brincando. Não tô brincando. Tô falando sério. Toda vez que ela aparece, eu fumo mais feliz. Que isso, cara? É um prato do mar. Minha, não para. Essa aqui é a primeira sobremesa. Ela é uma espuma de guaiaba. E uma telha de queijo parmesão. Então, essa é a telha daqui. Essa é a telha de frio. É, eu acho que ficou bem sugestivo. Eu sou um gênio. Essa sobremesa não tem açúcar. Pode enquebrar. Pode enquebrar. Você pode fazer aqui assim, quebra. E coloca ela aqui dentro. Isso, aí o chefe vai ficar puto. Ficou bonito assim. Vai dar a espurra. Pera, deixa eu quebrar na minha telha. Pra ver se eu quebro de um jeito mais. A telha. E colou pra fora. Tu vai na mão mesmo? Bonito isso, hein? Doce com salgado da goiabinha. Vai, Ráquia. Você nasceu pra High Society, Gabriel? Não. Você nasceu pra viver disso aqui todo dia? Não? Mas tá muito bom. Com leite com toddy de manhã, melhor. Ah, pessoal. A sobremesa é basicamente um sorvete de goiaba, mas é espuma. Bem levinha, com essa telhazinha de queijo. Caramba, muito bonito. Nossa. Chegou mais cheio. É petigatinho. Mais uma pra Lucas ofender aí. Tudo bom com vocês? Tudo bom? Essa é a última sobremesa de vocês. Tá. É... Eu quero tirar vocês um pouco de Minas Gerais, queijo com goiaba, e levar vocês lá pro norte. Então aqui vocês tem cupuaçu, volto com tapioca, chocolate e castanha do Pará ralada por cima. Que beleza, rapaz! O gerente do Safra, você vai ser o primeiro dessa vez, hein? Você é o primeiro dessa vez? Vai. Vocês podem quebrar com a colher e comer. Ou como eu gosto de fazer, pegar com a mão, morder e se lambuzar um pouquinho. Gostei do picador. Muito obrigado, hein? Fique bem, hein? Vai ajeitar aqui. Obrigada a vocês. Espero que vocês gostem. Obrigada. Obrigada. Vai lá, Rakhine. Eixi, o gerente do Safra sentiu alguma coisa ali. Mostra pra cá o miolinho. Deixa eu ver o miolinho aqui de ver. Se parece um planeta, um núcleo. Parece um planeta. Muito bom, Rakhine. É um orgulho maravilhoso. Gostou, gerente do Safra? Gostou, Rakhine? Gostoso. É muito bom, Rakhine. É gostoso? Pai, Rakhine tá gostando de tudo. Ele não gosta dessas coisas. Acho legal demais. Eu tô achando legal, Rakhine. Muito bom, Rakhine. Hum! É muito bom, Rakhine. Parece uma bola maciça de chocolate, mas só uma casquinha. Isso não é um prato? Claro que é um prato. Não, não. Isso aqui é um... Isso aqui é pedra, né? Suplá. Suplá? Meu irmão, não sei o que que é. Só sei que tá quente. Os caras esquentaram o suplá. Eu acho que é um suplá. É que o prato vai em cima. É, o prato vai aqui em cima. Que isso, né? Ele é pra apoiar o prato. Que isso? Eu não tô acostumado com isso, não. Olha, agora é sobremesa. Que isso, cara? O que que tá acontecendo aí? Tá acontecendo uma sobremesa, Gabriel. Que doideira. Olha! Olha! Só pintadinha no teu prato. É uma arte, meu amigo. Não pode deixar cair. Não, não. É igual a mueba. Mas ela já amou várias vezes. Desculpa, foi só uma vez. E agora, pra finalizar, eu vou colocar um toffe de café. Olha! Olha o cafezinho do lado. O dele veio bem mais, hein? É, claro. O cara percebeu. Ele é o gerente do safra. É o gerente do safra. Tem que ficar satisfeito. Ele deu sorte, mas... A gente tem um pouco mais. Se vocês querem repetir, a gente coloca não. Pode repetir? Pode. Eu podia ter repetido tudo o que eu comi? Não. Olha lá, hein? Vou mandar, hein? Manda pra dentro. É um caramelo com queijo. Ah, o prato fica quente, que é pra o negócio ele solidifica. Que absurdo. É um suplá, gente. É pra vir um prato. Entendo loucaço. Pode assinar com os chineses. Vou fechar o contrário. E come o gerente do safra. Não sei o que tá vendo. Eu vou vender todas as vezes que eu já mais assim. Olha como ele vem chupada na colher. Tem que deixar a colher limpa pra não misturar os sabores. Olha, olha como ele aprendeu hoje, viu? Esse curso é um barco assim. O mais gerente do safra. Hoje você vai liberar crédito pra todo mundo. Hoje eu vou, hoje eu vou. Hoje pede um empréstimo consignado que hoje sai. É espetacular. Pode mandar um empréstimo. Isso aqui tem tudo que a gente comeu documentado. Então tem aqui, ó. Olha, nossa, tem a data. Tem a data, cara. 7 de maio de 2021, eu comi uma formiga amazônica. Bom, coloca lá no currículo. A gente poderia pedir pro chefe assinar, mas infelizmente o Lucas chupou o caldo do prato igual o Savage. Eu pedi. Vamos. Gente, peraí. Vocês não estão entendendo. Agora é a hora da conta. Eita. Eita. Manda pra aquela mesa lá. Manda pra aquela mesa lá. Entrega na mesa de trás. Vamos mandar a conta entrega naquela mesa. Fala que a gente tá junto. Fala que a gente tá junto. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Lucas, Lucas. A maior ficaria isso agora. Fala que tá entregando a conta pra mesa vizinha. Tá na hora, hein? 36 reais pro pessoal. Não me diz, não me diz. Só olha e não me diz. Quem pediu oito águas, hein? Beber? Beber? Ela não aguentou. Ela saiu rindo. Ela perdeu tudo, cara. Ela saiu rindo. Tá com sede, irmão. Boa. Essa reação foi genuína, irmão. Foi genuína. Existe uma coisa chamada água da casa. Já ouviu falar? Aqui, acho que... O Oscar tava com a sede da p***, meu irmão. Ué, nove águas. Não deu pra colocar o limite. Colocou no mandão de baixo. Tô muito chateado com essa galera. O Jair, te saco. Olha o valor aí. Vai, deixa eu ver sua reação. A gente consegue parceir. Não fala o valor. Não fala. Só olha. Caralho. Foi água pra c***. Pô, nove águas. Tá com sede, irmão. Essa água tá cara, meu irmão. São Paulo tá quente. Esse bebeiro que a gente não bebeu. Não, não fala. Só olha. Caralho. 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 Tá que estroto. Você não tá ligado. Você não tá ligado. Lembra do vídeo da ilha? Lembro. Inteiro. Você tá ligado. Nem ferrando, nem ferrando. Foi água e o maior que tá caro. Eita, pessoal. Eles podiam arredondar. Passa esses cinco. Aí, pessoal. Colocaram sete reais. Você tá ligado que se não tivesse água, era uns dois mil, né? Tá ligado? Bom, pessoal. Aí, ó. Pra quem tinha curiosidade, ó. Esse é o valor do nosso almoço. Tem que aumentar o limite aqui, pô. Foi água. Foi água. Foi água. Foi água. Você pelo menos não toma água. Achei que eles iam me respeitar. Se não passar, mãe. É porque ela botou no crédito. Tem alta chance de não passar. Não toma. Calma aí, meu amigo. Não tem perguntas. Não, não. Não recusado? Bota no débito. Bota no débito. Obrigado, meu amigo. Se eu não me... Se eu precisasse lavar, assim, teria muito prato? Não, só tem problema. Mas foi muito prato, meu irmão. Foi muito prato. Não vou lavar prato hoje. Não vou lavar prato hoje. Obrigado. Pede seus cumprimentos ao chefe aí. Vossa presença. Meus cumprimentos ao chefe. Tudo bem? Tudo ótimo. Pede desculpa aí, meu amigo.